Olha, quarta-feira é o dia do nosso quadro Casa e Decoração, onde você confere várias dicas pra deixar aí ó, sua casa ainda mais bonita nessa época de Natal. Veja só. Tá chegando o final de ano, já estamos no final de ano na verdade, tá todo mundo querendo deixar seu amigo mais gostoso, receber amigos, receber família, quem não quer receber bem? Todo mundo quer receber bem, né Angela? Claro, é, com certeza. E aqui a gente tá na sala de estar, né, receber os amigos, ao mesmo tempo que essa é uma sala de estar, ela também é uma sala pra TV, que a nova onda agora é que você vai ter uma sala só. Numa sala só você vai congresso, você vai receber os amigos e ao mesmo tempo você pode assistir um clipe ou ver um jogo. Então, tá saindo mais aquela coisa de ter duas salas, uma sala pra TV e uma sala de estar. Hoje a gente tem uma sala só onde estejam todos, o ambiente esteja todo congregado ali, todos os amigos pra curtir. Tudo muito confortável, muito bonito, com mobiliário bem moderno, usual, funcional também, né Ana? O que mais o cliente pede hoje é justamente sofás confortáveis, poltronas confortáveis, a gente tem a chese aí também que se compõe dentro da sala, que é um lugar que você assiste televisão, conversa com os amigos e ao mesmo tempo tá de maneira confortável, né? Cansado do trabalho, vem pra sua casa realmente utilizar o ambiente. Vocês pincelaram alguns objetos que são, que se destacam. Alguns objetos aqui são de design, de alguns design conceituados aqui no Brasil, né? Então a gente tem, por exemplo, essa chese, que ela é toda feita em madeira, só com uma leve estrutura em acolchoamento. É um design bem moderno e a mesa de centro, eles utilizaram dois tipos de madeira. Uma madeira mais escura, uma madeira mais clara, de forma que desse um certo movimento ao ambiente. O Murano, ele veio com muita força, né? É um objeto que você pode usar e abusar. Com certeza. E ele veio realmente pra ficar, né? Ele vem em castiçais, ele vem pra colocar em cima da mesa de centro, realmente de forma muito bonita. Uma coisa que eu queria, assim, destacar aqui na ambientação da gente é a cor, que a gente deu uma pontuação, um ponto de luz que a gente chama. Tanto nas mesas laterais ali, né? Que a gente usou os puffs como mesas laterais em laca. E a poltrona amarela, que justamente é uma tendência que veio de Milão, veio muito forte. As cores vieram muito fortes esse ano. E eu queria levar em destaque também uma coisa que eu acho maravilhosa aqui. Na hora que a gente colocou o mostarda naquela cadeira, a gente voltou lá, no outro extremo, e colocamos esse luz maravilhoso aí, com dois tons de amarelo, um mostarda e um amarelo mais queimado, e o azul, que é pra alegrar o ambiente. Despeça comentários, você que tá em casa, vale a pena vir conferir aqui na Espaço A. Viver não só o ambiente de Ana e Ângela, mas vários outros. Vale a pena conferir na sua casa seu ambiente mais bonito no final de ano. Casa e Decoração. Oferecimento Arte Casa. Olha, parabéns para as arquitetas, realmente muito criativas, cada peça maravilhosa. Fiquei aqui, como sempre, babando, mas dessa vez elas se superaram, muito bacana.